Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 O nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt No Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 5 Onde Jesus diz assim Repetindo Olha só que palavras tão lindas que Jesus nos diz e vamos fazer uma reflexão sobre isso Manso é uma pessoa tranquila Manso é uma pessoa que tem brandura, tá certo? Veja só, manso não é uma pessoa estática, uma pessoa paralisada, como uma pessoa morta Isso não é ser manso, isso é ser morto, tá certo? Manso é uma pessoa viva, mas que tem dentro de si calma, ela tem paz interior E por ter essa paz e essa calma interior, ela consegue agir no mundo externo com muita energia, com muita vida de maneira ativa, tá certo? Com presença de espírito para quando se precisa, a todo instante, não é verdade? Devido a essa paz interior, devido a essa mansidão interior, tá certo? Para compreendermos melhor o que significa ser manso Nós podemos olhar para a palavra oposto à de manso, que é bravo Em oposição à mansidão, nós temos a braveza, tá certo? Quem não é manso, é bravo, não é verdade? A braveza, ser bravo, é uma característica dos animais Se você verificar na natureza, na floresta, os animais são bravos, os animais são ferozes mesmo, não é verdade? Porque lá na selva, ninguém segue, vamos dizer assim, não há uma lei moral Os animais não têm as faculdades superiores que nós, seres humanos, já temos Nós temos discernimento do que é certo e o que é errado Nós temos, já, Deus nos concedeu uma inteligência Deus nos concedeu o uso da razão, não é verdade? Então, todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado, tá certo? Os animais não têm isso, os animais, eles vivem por instinto e são super bravos Dificilmente na natureza você encontra um animal que não tem a característica de ser bravo, feroz, tá certo? Mas nós, seres humanos, não Nós, seres humanos, temos capacidades que Deus nos deu superiores, tá certo? Veja só que por serem bravos, por serem ferozes Os animais na floresta vivem pelejando uns contra os outros É uma coisa, vamos dizer assim, cruel É uma coisa, a natureza, você ver a peleja dos animais uns contra os outros É uma coisa terrível, não é verdade? Então, veja só que Jesus vem nos exortar Vem nos ensinar que nós não devemos ser como os animais, não é verdade? Que são bravos, mas sim, nós devemos ser mansos Olha só o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 5 Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra Olha que promessa tão linda, gente Que coisa tão linda Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra Perceba que com essas palavras tão lindas Jesus deseja que nós não sejamos selvagens como os animais, não é verdade? Mas sim que nós sejamos civilizados Que nós hajamos no nosso dia a dia de maneira civilizada Sem braveza, não é verdade? Que nós sejamos civilizados com nossos semelhantes Sejamos civilizados com nosso próximo Que nós hajamos com civilidade Na nossa família, no nosso bairro No nosso serviço, não é verdade? Nós sejamos amigos uns dos outros Em nossa cidade, em nosso país, no mundo, não é verdade? Que nós sejamos civilizados, não é verdade? Veja só o que Jesus nos diz Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra Perceba que Jesus espera que nós hajamos em nosso cotidiano Com brandura, não é verdade? Com tranquilidade no dia a dia Você percebe isso? Inclusive, até mesmo com um certo sossego Olha só, Jesus está nos propondo isso Jesus está nos exortando a sermos mansos Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra Tá certo? Mas, como eu já disse Ter sossego Ser manso Não é ser um ser estático Morto, paralisado Isso não é uma pessoa viva, não é verdade? O sossego que eu estou me referindo É o sossego que vem da paz interior Olha só E por você ter paz Você age de maneira ativa O tempo todo Você tem energia infinita Porque você tem paz interior A sua visão, inclusive, é clara A respeito de tudo que você está vendo à sua volta Quem está bravo Quem está nervoso Quem está xingando A pessoa não enxerga nada mais Ela não enxerga nada Ela não consegue agir de maneira nenhuma Com inteligência, não é verdade? Então, a partir da paz interior Que é o que Jesus nos propõe Essa paz interior Você tem presença de espírito O que é ter presença de espírito? É agir da maneira correta Na hora correta Fazendo aquilo que precisa ser feita Você dá um pulo Você faz uma coisa Você pode até salvar uma vida, não é verdade? Porque você está vivo Você está ativo Você tem a mente clara Você tem paz interior Você percebe? E, inclusive, também Você tem inteligência, não é verdade? Quem está em paz Pode agir com inteligência Essa faculdade superior Que Deus nos deu E que os animais Fazem uso Praticamente nenhum Muito pouco Os animais vivem mais por instinto Os animais também têm inteligência Claro, pelo amor de Deus Mas não que nem o ser humano Não é verdade? Não que nem o ser humano Então, veja que a nossa inteligência É muito superior Então, nós temos condições Que os animais não têm Os animais têm a braveza, não Jesus não Jesus nos propõe Deixarmos de ser como os animais E sermos mansos Agirmos com sossego Agirmos com presença de espírito Com inteligência E com paz interior Tá certo? Deixa eu dar aqui alguns anúncios de hoje Eu vou dizer aqui algumas coisinhas Esse é meu segundo programa Como eu disse Eu ia me apresentar um pouco Nos próximos programas Antes de continuar com o tema de hoje Deixa eu dar para você então Alguns recadinhos O primeiro recado É que você pode assistir grátis Minhas palestras completas No canal do Youtube Todas as minhas palestras no Youtube São completas, tá certo? E lá no Youtube Eu faço reflexões Sobre os ensinamentos de Jesus Presentes na Bíblia, tá certo? E também sobre outros trechos da Bíblia Então você pode lá Visitar o meu Youtube www.youtube.com Barra Nilson Brenna Tá certo? Então lá você tem todos os meus vídeos completos Com reflexões sobre Jesus E também sobre outros temas Tá certo? Eu gostaria de aproveitar inclusive Lá no meu Youtube Que você que é jovem Assista a minha palestra Caminho para os jovens Veja só Nesta palestra Caminhos para os jovens Eu trago Passos Muito importantes Para você que é jovem Não se perder na vida Tá certo? Milhões de pessoas No mundo inteiro Tomam caminhos errados No mundo Vem com isso A sofrer muito Muita dor Muitos sofrimentos Pelos caminhos errados Que tomam da vida Logo já no princípio da vida Isso que é doloroso Sabe? E depois vem a sofrer muito Ao longo da vida Então eu preparei esta palestra Caminho para os jovens Você que é jovem Que vê quantos problemas Estão ocorrendo no mundo Você pode se desviar De ser um agente De todos esses problemas Que estão ocorrendo no mundo Tá certo? É uma palestra muito boa É uma palestra que eu dou Para os jovens Como um pai falaria Para um filho Tá certo? Como um pai falaria Para um filho E para uma filha Tá certo? Então você Que é jovem Assista essa palestra Você especialmente Que talvez Inclusive Talvez nem tenha pai Por qualquer razão Não é verdade? Eu gostaria que você Me visse como um pai Nessa palestra Com conselhos muito úteis Para você que é jovem Tá certo? A minha palestra Caminho para os jovens Lá no meu canal do Youtube www.youtube.com Barra Nilson Brena Assista lá Que vai ser muito importante Você vai gostar muito Eu tenho certeza Tá certo? O segundo recadinho É que alguns dos livros Que eu escrevi Estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Tá certo? Eu sou biólogo Tá certo? Escrevi alguns livros Por exemplo A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Neste livro Também tem um apêndice Sobre aquecimento global Os efeitos das mudanças climáticas Tá certo? Com a poluição toda Que nós estamos tendo no mundo Tá certo? É um livro muito bom Para todo tipo de estudante Inclusive de nível universitário É um livro que está na segunda edição Já Tá certo? Está grátis Lá em meu site O outro livro também Que eu escrevi É o livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para a sua cura Onde eu apresento 72 Sugestões de pesquisas científicas Para a cura do câncer É um livro destinado Na verdade A médicos A químicos A biólogos Enfim Quem tem um laboratório A mão Para poder Buscar a cura Científica do câncer Tá certo? Inclusive Na última sugestão São 72 sugestões Eu apresento Um possível O resultado positivo Com o limão Ou com o ato De perdoar Mas é apenas Uma proposição Não tenho nenhuma prova Quanto a isso Tá certo? Então o livro Está na quinta edição Câncer Sugestões De pesquisas científicas Para a sua cura É um livro Destado somente A cientista Tá certo? Sou também Autor do livro Como parar de fumar Dois métodos Para abandonar o cigarro Neste livro Eu apresento Métodos Sistematizados Para você Que deseja Parar de fumar Tá certo? E inclusive Também este livro Tem um apêndice Que fala sobre A brócolis Onde pesquisas científicas Afirmam que a brócolis Seria um grande amigo A ajudar o pulmão Do fumante Tá certo? A quem já fumou muito Inclusive Tá certo? A brócolis Ela pode ajudar Inclusive Quem as pessoas Se desenvolveram A DPOC Doença pulmonar Obstrutiva crônica Tá certo? A medicina Não sei se você sabe Não tem tratamento Para DPOC O tratamento Que ela tem É apenas Que visa Que visa tirar Vamos dizer assim Os sintomas Mas não cura Mas o brócolis Devido a uma substância Chamada Sulforafano Nele presente Seria capaz De reverter O forte estresse Oxidativo Que se verifica No pulmão De pessoas Do fumante Que já desenvolveu DPOC Tá certo? Então fazendo Alguma coisa Que nem os medicamentos Atuais De medicina Conseguem fazer Então a brócolis Pode ser Uma grande ajuda Para quem já Desenvolveu A DPOC A DPOC Também é popularmente Conhecida como Enfisema Tá certo? É um livro Que está grátis No meu site Não precisa fazer Cadastro nenhum Basta clicar nele Lá e já baixar www.news.nibrena.com.br E outros livros Também meus Que só estão A venda Nas livrarias Tá certo? Ah esse livro Como Parar de Fumar Está na quinta edição Já hein? Quinta edição Revista ampliada E também no meu site Você vê livros Meus que estão A vendo nas livrarias Cultura Saraiva E Amazon Tá certo? Vamos continuar Agora com o nosso tema De hoje Que é a nossa Reflexão Sobre Jesus Sobre a mansidão Tá certo? Então estamos vendo aqui O que encontramos No Novo Testamento Em Mateus Capítulo 5 Versículo 5 Onde Jesus Nos diz Bem-aventurados Os mansos Porque eles Herdarão a terra Olha só pessoal Que coisa tão linda Que Jesus Nos propõe Nos ensina E nos exorta Ninguém nos propõe Pessoal Coisas tão lindas E perfeitas Como Jesus Olha só o que Jesus Nos diz Mateus Capítulo 5 Versículo 5 Bem-aventurados Os mansos Porque eles Paramos com situações Onde nós Nós não somos Bem-tratados Não é verdade? Nós não somos Tratados de maneira Correta Não é verdade? Não somos Tratados com educação Por exemplo Ou somos Tratados de maneira Injusta Inclusive Não é verdade? Às vezes Inclusive Nossos direitos São até mesmo Cortados Não é verdade? Nessas situações Tão difíceis Onde somos Verdadeiramente Desrespeitados Da nossa dignidade Nossa primeira reação Se nós não Tomarmos consciência Será De sentir raiva De agir com braveza Não é verdade? Como o animal age Não é verdade? Mas não 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 Você vai Você vai Seguir Essas orientações Que Jesus Está nos dando Nesse ensinamento Nós não seguiremos Essa reação Instintiva Que poderia Nos surgir Não é verdade? Não Nós vamos agir Conforme o ensinamento De Jesus Está certo? Bem-aventurados Os mansos Porque eles Herdarão a terra Não vamos agir Como os animais Ficando nervosos Ficando bravos Brigando Ou gritando Como vemos pessoas Muitas vezes Não é verdade? Agindo com braveza Não Jesus não quer Isso de nós Jesus quer que nós Sejamos Civilizados Está certo? Que nós Hajamos A partir Da nossa Paz Interior Que nós Tenhamos Paz Interior Com Sossego Interior Jesus Nos ensina Que mesmo Diante de situações Difíceis Está certo? Não Ajamos com Instinto de braveza Como os animais Mas Ajamos com Inteligência De filhos De filhos De filhos De Deus Que nós Somos Está certo? Então Jesus Vem a nos Exortar Que hajamos Com inteligência De filhos De Deus Que nós Somos Está certo? Os animais Não tem essa Inteligência Que nós Seres humanos A nós Foi dado Estes dons E faculdades Superiores Dentro de nós Não é verdade? Então Diante das situações Difíceis Vamos agir Com inteligência Está certo? Veja o que Jesus Nos exorta Bem-aventurados Os mansos Porque eles Herdarão a terra Está certo? Mas Talvez você Possa pensar Nilson Mas E se Eu Agindo com Mansidão Apresentando Minhas razões Tudo Ainda assim Não houver Justiça Olha Se naquele momento Não houver Justiça Não tenha dúvida Que depois Vai haver Haja com Mansidão De o que Você tem que dizer Não é verdade? Faça o que você Tem que fazer Fala o que você Tem que falar As diversas situações Mas Nunca perca A sua calma Interior A sua paz No versículo 6 Seguinte Por exemplo Jesus já diz Bem-aventurados Os que têm fome E sede de justiça Porque serão fartos Bem-aventurados Os que têm fome E sede de justiça Porque serão fartos O que significa isso? Significa que Deus fará justiça Mas quem fará justiça É Deus Não é você Da justiça De Deus Ninguém escapa Você poderá ver isso Na sua vida Na vida de outras pessoas Infelizmente Que os erros cometidos Depois Vem o troco Pessoal Então Faça o que você Tem que fazer Mas nunca perca A sua calma Nunca perca A sua mansidão Vamos fazer O que Jesus Nos exorta Tá certo? Bem-aventurados Os mansos Porque eles Herdarão A terra Tá certo? Então Haja sempre com calma Com mansidão Lembre-se que a justiça Não somos nós que fazemos É Deus que faz Tá certo? Deus deixou pra nós Jesus também deixou pra nós E Deus também Não é verdade? A obrigação de amar Ao próximo Jesus nos propõe Amemos aos nossos inimigos Inclusive Não é verdade? Jesus nos propõe isso Não é verdade? Devemos até orar Pelos nossos inimigos Devemos orar E amar Os nossos inimigos Tá certo? Então Vamos encerrando aqui hoje Com esta palavra Tão linda de Jesus Bem-aventurados Os mansos Porque eles Herdarão A terra Tá certo? Muito bem Eu Esteja Vou deixar pra você aqui Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Terceira mensagem Pra você Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Muito obrigado Pela sua atenção Bom dia E até o próximo programa Domingo que vem Às 9h30 Nilson Brenna Um abração a todos Domingo que vem 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto